Lulú, dá chão, Lulú. Ah, tá gravando a mesa. Salana, Lulú e Alexandre. Lorena ficou lá fora, mas a pedra Alexandre é o primo dele. Agora vamos começar a fazer nossas compras, gente. Gente, vamos pegar esse, né? Esse aqui. Pegue ele, pegue dois dele. Do laranja. Deixa eu ver esse aqui. Gente, vamos levar dois desse, ó. Esse aqui, caldo, ele é muito bom e tá de R$7,9. Gente, eu vou levar essa rosa branca aqui pra fazer pastel. Ela tá de quanto? Pegue duas, que eu vou fazer também coxinha, né? Vou levar dois pacotes. E aqui já tem dois. Feijão e Lulú tá aqui, ó. E a Alana tá aqui, ó. Gente, ó, eu vou trocar. Essa aqui é muito boa, mas eu vou trocar pela Bandini, que tá de R$5,9. Né? Tá na promoção, ó, oferta, ó. R$5,9. Pega duas, né? Gente, eu vou levar um fermentinho para pão. É. Ai, Alexandre, eu acho que eu não vou levar, não, porque eu não vou levando massa pra pão. Não, eu vou fazer de frito? Não, eu vou levar. Tá, de R$1,39. Eu vou levar, eu gosto desse, gente, que ele é super bom de fazer. Aí traz pra massa de lá. Vou levar dois dele. Olha, gente, vou levar dois pacotinhos. A Alessandra foi pegar outro pacote de farinha. Porque... Ó, porque eu vou fazer frito, vou fazer também bolo e vou fazer de forno. Gente, eu vou levar um pão desse, ó. Ele tá de R$5,49. Ele tá bem novinho esse pão, hein? Ele é bem fofinho. Ele é gostoso esse pão. Gente, eu vou levar um estordinho desse, ó. Tá de R$1,19. Não sei quanto é que tá a caixa, gente, mas o que tá mais em conta é ele. R$1,19, ó. Gente, a gente pegou seis. Vamos colocar aqui seis todinhos. Gente, vamos levar aqui, ó. Um pacotinho desse geladinho. Lulu gosta. E a gente também, né? Ele tá de R$6,99. Gente, eu vou levar dois pacotes desse, ó. Ele tá de R$4,99. Eu não vou levantar muito o celular porque tá desfocando bastante, gente. Vou levar dois pacotes. Vou pegar mais outra bolacha. Essa aqui é Maria, gente. Gente, toda vida eu esqueço. A gente vai trocar a Creme Crack por essa. Essa aqui é mais cara um pouquinho. Ela tá de R$5,49. Mas é mais gostosa e compensa mais. Por mais que ela seja mais cara. Mas ela rende bastante. Então vamos pegar dois pacotes dele. É uma delícia pra tomar com café. Ela é muito gostosa. Gente, vamos levar duas bolachas dessa. Duas de morango e duas de chocolate. Tá de R$1,49. Vou pegar um óleo lisa. Tá R$9,19 ele. Vou pegar aqui, meninas, ó. R$3,65. Um macarrão, né? Pra fazer macarronada. Não tem nem a travessa pra fazer. Como é que eu vou fazer? Gente, olha só. Vou levar o Lili. Que ele é muito bom, gente. Pensa um macarrãozinho bom. E ele cozinha bem. Ele não fica aquele macarrão que espapasse. E outros que fica... Morde e cozinhar. E ele fica duro. Esse aqui fica ótimo. Vamos levar uns 10 pacotes. Gente, vamos levar, ó, o leite... Ó, o leite... Ui, pega aqui, Alessandra. Creme de leite. Mococa tá de R$2,35. Vou levar aqui esse leite condensado Majoara. Tá de R$5,29. Gente, eu vou levar esse óleo liso. Tá de R$9,19. Gente, eu vou levar o vinagre de maçã. Gente, eu vou levar um caldo de carne. Ó, tá de... É desse aí. Tá de R$2,59. Vou levar. Gente, eu peguei um ketchup. Aí peguei farinha de rosca. E peguei um pacotinho de kibe. Gente, aí vamos levar o pacotão. Porque ele tá de R$46,50. O fardo mesmo? O fardo, né? Então, olha só a melhor parte, né? A melhor parte que é essa daqui. Pra ir pra praia. Pra praia? Viu que você tá chique. A melhor parte é das vasilhinhas de cozinha, ó. Eu fico roendo pra poder levar. Olha só, menina. Eu sou louca por um kit desse. Pra colocar as coisas. Ó. As coisinhas tão lindas. Amãe, olha só o brinquedo aqui. Luísa tá na parte dos brinquedos, né? Olha que coisa linda, gente. Olha só, meninas. Não é mesmo tudo caro, olha. Olha os pratinhos. Olha que lindo. Ela seria bonita. R$45,00. Mesmo é linda. Olha, Alexandre, R$5,00 e pouco. Mas é aquele plástico que quebra fácil. A Crisinha. Gente, olha que coisa linda, ó. R$5,90. Pera aí, Lulu, pera. Gente, olha só que coisa linda, ó. R$5,90. Esse aqui... Ai, eu vou levar desse. Esse aqui é de plástico. É, de plástico. Aquele plásticozinho. Ó, Alana. Copo plástico pra azul. R$2,79. Ah, eu acho que é uma unidade, né? Eu acho que é também. Hein, Alexandre? Será que é uma unidade? Pra tomar café. É, é lindo esse aí. Aqui, ó. R$2,79. Será que é a unidade? Ai, é esse aqui. É esse aqui, ó. Gente, olha só. Olha. Essas fritadeiras, meninas. Quanto é, Alexandre? É que é cara? Isso pra fazer panqueca. Eu acho que é essa pequena. R$2,90. É, R$26,90. Mas eu não sei também qual é, não. Porque tá solta, né? Não, essa pequena é o preço aqui. R$59,00. Olha que linda. Mas é cara. Vamos levar desse aqui, ó. O papel higiênico tá de R$13,90, Alexandre. Confira bem direitinho, porque vai que... Ai, Alexandre, tem esse aqui, ó. É mais barato. R$2,90. Gente, onde é que Luísa tá? Olha, papel higiênico for fax, R$10,90. Pega ele, que é mais barato. Vem quantos? Não, compensa mais ele. Doze rolos, né? Olha esse aqui. Gente, arruma de caixa que a gente pegou. Olha só. R$9,90. R$9,90, mas ele não é muito bom, não. Esse aqui... Gente, eu vou levar um papel toalha. Tá R$4,99. R$4,99. Esse esnobe. E esse aqui, gente... É... Enxuta. Ele tá de R$5,19. Agora que esse aqui absorve bem, Alexandre. Melhor do que o outro. Vamos ver aqui. Vou levar um papel alumínio, gente, ó. Tá de R$4,99. Gente, eu vou levar duas esponjinhas dessas, ó. Ela tá de R$0,97. Vou levar duas. Elas são... Elas acabam rápido, meninas. Gente, olha só. O eucalipto tá de R$4,99, ó. Ele é super cheiroso. Vou levar do branquinho. Da outra vez eu levei do rosa. Vamos levar do branquinho? Pega aí um. Vou pegar aqui, ó. Um amaciante ufa. Tá de R$8,90. Vamos levar só um. É muito cheiroso, hein, meninas? Liguei o flash. Olha só. Isso, ligando o flash ficou melhor. Aqui eu peguei duas escovas, gente, ó. Uma pra Luísa e uma pra Samuel. Peguei uma fralda pra ele. Peguei ali a pasta que usa eles dois, né? Aí aqui peguei esse desinfetante eucalipto. Gente, ele é muito cheiroso, sabe? Eu lembro demais, quando eu compro desinfetante eucalipto, eu lembro demais da creche. Quando eu era criança, gente. Usava... Eu sempre chegava antes de começar a creche. Na hora que o pessoal tava arrumando a creche. Eu lembro desse cheirinho, então ficou marcado, né? Peguei o amaciante e o uca. Super cheirosinho. Peguei, ó. Um al pra limpar os móveis. Peguei... Peguei esse shampoo. Gente, eu comprei esse shampoo. Pra mim, eu amei, ó. É o blindagem antifreeze da 3CM. Meu cabelo tem bastante frizz e ele tá abaixando bastante. Peguei uma água sanitária e peguei. A Alex, você não tinha duas águas sanitárias. Não, eu mandei você pegar duas. Você pegou só uma? Peguei o sabão em barra. Dois. Ebismo. Um pra gente, um pra Lorena. Duas buchinhas. Três pacotos de albis. Gente, eu ia trazer protetor, não trouxe porque tava caro. E peguei um papel alumínio. Aqui foram as coisas, os produtos de limpeza. Gente, olha só. Essa aqui, ó. Foram as compras. Minha mesa tá lotada, gente. E eu tenho certeza. Vê se eu lhe esqueço, foi a maior compra, né? Mas graças a Deus. Deus nos abençoou, né? E Samuel tá aqui, ó. Separei os de limpeza. Tá aí, né? Fazendo a festa. Então, gente, eu vou começar aqui pelas coisinhas miúdas e os frios. Aqui, meus amores, ó. Eu comprei um pacotinho de geladinho, né? Até pra gente mesmo, que eu gosto bastante. Comprei três óleos. Tinha pegado dois. Aí uma delas não pega a outra, ele pegou diferente. Peguei um vinagre de maçã. Peguei, gente, esse leite condensado. Meninas, de lá tinha bastante oferta, sabe? Tava muitas coisas em oferta, em promoção. Peguei dois cremes de leite de mococa. Todinho, gente, a gente pegou seis. Então, Lorena, Samuel já tomou depois que chegou, né? Luísa. Aqui, gente, de temperinho, eu peguei, ó, esse sazão aqui de aves para frango, né? Eu uso também carne ele. E ele é muito gostoso. Tempera bastante. Peguei essa massa de lasanha, pra gente fazer uma lasanha. Só que, gente, eu peguei ela e depois lembrei que eu não tenho mais forma. Meninas, aquelas formas que eu tinha que eu fazer o meu salgado, assava, não era minha. Era emprestada até a redonda de bolo. Então, a pessoa pediu, né, de volta, porque tava precisando. E eu fiquei sem forma, gente. Então, eu vou ter que comprar forma, porque quando eu começar a voltar a fazer meu salgado. Aí, a lasanha, eu posso até fazer nas vasilhas normais, de alumínio. Aí, aqui, ó, o fermento. Peguei dois pacotinhos, que eu vou fazer um salgadinho pra aniversário. Ó. Aí, aqui, o caldo de carne. Gente, eu quero fazer um salgadinho pra surgir de forno e de fritura, que é no óleo, né, pra aniversário. Vou fazer eles pra congelar. Põe aqui, Lorena. Aqui, gente, eu peguei um pãozinho de queijo. Ó, nunca tinha comido esse aqui. Um pacotinho. Aí, aqui, eu peguei dois danones. Aliás, a Alex, não quem pegou, porque eu não tomo isso, não gosto. Ele pegou um de graviola e um de morango. Ele e as meninas, quem gosta. Peguei esse pacotinho aqui, gente, de... Esse aqui é empanado. A gente sempre tá comprando empanadinho daquele compridinho, só que ele se torna mais caro. E assim, se torna mais barato. E Luiz e Samuel é louco por empanado. Aqui, peguei duas carnes, gente. Essas carnes aqui, elas não é muito boas, confesso. Mas, como elas são baratinhas de cinco e pouco, eu peguei duas carnes moídas, né. Aqui, são polpos de caju. Aqui, não. Lá é maracujá e aqui é caju. Aqui, eu peguei um peito de frango, né. Um peito... Peito não, um filé de frango, aí. Aí, aqui, gente. Peguei duas massas de tomate. Peguei um papel higiênico. Esse aqui, que é fofinho. Peguei o papel toalha, gente. Esse papel toalha é muito bom. Ele rende bastante. Peguei, ó. Peguei, não. A Laís, ninguém pegou. Um brigadeiro moço, né. Eu não como essas coisas, não, gente. É difícil. Gente, o doce que eu como mais, eu gosto mais de comer é rapadura. Peguei o alho, ó. Peguei um ketchup. Luiz, eu tô gravando. Peguei aqui, ó. Quatro ameixas pra mim, gente. Ó, Samuel mordeu aqui o saco, porque... Eu ia trazer até um janone, é... Activa, né. Que é bom pra o intestino. Eu tô meio a presa, né. Peguei aqui. Peguei o vinho, gente. O vinho da roxa, pras meninas comerem. Peguei, ó. Açúcar. Quatro quilos de açúcar. Peguei a mortadela. Aqui, gente, ó. Peguei esse... Esse queijo. Quatro queijos, né. Porque... Eu ia querer fazer uma lasanha. Mas aí... Vou ver se ainda dá tempo pra fazer hoje. Se não der, eu faço depois. Aí eu vou fazer na panela. Na panela que eu tenho aqui, só é tirar as bordas dela. Peguei aqui esse danoninho. Mandei a Lorena pegar e escolher. Peguei a margarina, gente. Porque aqui, como a gente usa bastante cuscuz, então... Gasta bastante margarina. Aqui a mortadela. Aqui, gente, a gente tem que pegar um fardo de cuscuz, gente. Luísa! O fardo sai melhor pra gente. Porque a gente come cuscuz praticamente de manhã e de noite. O café da manhã da gente é raramente ser pão, bolo, essas coisas. É mais cuscuz. É cuscuz à noite e de manhã. Peguei um pacote de pão. Esse pão é bem fofinho, gente. Ó. Bem fofinho. Aí aqui, meus amores, eu peguei, ó. Eu tinha que pegar só dois quilos de feijão. Eu fui pegar mais. Peguei um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Cinco quilos. Três desse aqui, do Tiju, que é muito bom. E três desse aqui, ó. Pra fazer a feijoada, né? De feijão preto. Aqui, gente, eu peguei, ó. Três, quatro, cinco. Cinco arroz solto. Peguei, ó. Um quibe. Um pacotinho de quibe. Quero fazer uns quibe também. Porque eu vou fazer pra congelar. Só que eu vou... É... Eu não vou poder comprar as formas agora, gente. Eu vou ver se a tia de Alexandre me empresta. Ó. Quibe. Massa de quibe. E farinha de... De rosca. Pra enrolar o salgadinho. Aí aqui, gente, peguei, ó. Pipoca. Dois pacotes de milho de pipoca. Eu ia pegar munkunzá. Só que, gente, eu esqueci totalmente de pegar os munkunzá. Peguei o macarrão, gente, que eu amo. Amo o macarrão Lili. Que pena que ele é mais caro. Ele é de três e nove. Mas eu peguei cinco pacotes de macarrão Lili. E cinco pacotes do Imperador. O Imperador não é muito bom. Gente, eu não gosto de macarrão aquele que você cozinha nos minutos certos. E ele não fica cozinhado. Ou então eles papar. Se eu não gosto desse aqui, ele fica um pouquinho duro. E esse aqui fica na medida certa. É super... É bom isso aí. Peguei três farinhas de trigo. Pra fazer bolo, fazer salgado, né? Fazer essas coisinhas. Aqui, gente, café. São três pacotes de café. Olha a gente que tomou esse café. Aqui eu peguei, ó. Dos bolachinhos dessas eu tinha pegado creme crack e troquei por ela. Porque ela é muito gostosa pra tomar algum cafezinho, né? Cafezinho da tarde. Aqui peguei biscoito. Quatro biscoitos. Quer almoçar, avô? Peguei uma pasta, avô. Lorena, tá comendo pasta. Não pode. Vai dar bravo, gente. Dê. Tampo e dê a ele. Aí, gente. Peguei quatro biscoitos. Dois de chocolate, dois de morango. Peguei uma bolacha Maria. Pra Samuel e Luísa. E essas aqui foram as compras. É... Né? De comida, né? E mistura, essas coisas. Gente, é... Vou finalizar o vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado das compras, né? A maior compra que eu já fiz foi essa, meninas. Graças a Deus. Minha mesa ficou lotada mesmo. Só que, gente, ficou ainda faltando coisa. Ficou faltando fruta, verdura. Não deu pra trazer as frutas e nem as verduras. Eu trouxe mais o necessário mesmo, né? Oi, gente. Meninas. Lembra que antigamente era Lulu que aparecia, né? Agora é ele que dá a vida pra aparecer. Ai, que coisa linda, avô. Oi, gente. Que sorriso lindo. Salte um beijo. Salte um beijo pras meninas. Beijo. Salte um beijo, senhor. Então, meus amores. Vou finalizar por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado das compras de hoje. E vou mostrar aqui o valor, gente. Pera aí. A Alessandra pega aí minha bolsa. As compras deu R$506, né? Então, R$506,93. Menos R$1,10. Deu R$505,83. Eu passei R$400 no cartão e R$110 em dinheiro. Aí aqui, gente, R$35,73. Foi a margarina que a gente comprou da grande. Então, essas foram as nossas compras. Foi a maior compra, gente. Porque, geralmente, a gente faz compras de R$300,00, R$400,00. De R$300,00 a R$400,00. Nunca passa disso, né? Mas, enfim. E aí, gente.